Por que duvidamos do modelo esférico? Porque não há curvatura. A curvatura não foi detectada em longas distâncias, nem é levada em consideração na construção de canais, estradas, trens e trilhos longos. Balões de alta altitude sem câmeras olho de peixe mostram um horizonte completamente plano a milhares de quilômetros de distância, porque a água procura sempre o seu nível. A água se adapta ao seu recipiente no fundo, permanecendo nivelada e plana na superfície. Ela não pode grudar a parte externa de uma esfera, muito menos girando, porque podemos ver lugares e objetos a longas distâncias que não deveriam ser vistos devido à curvatura. O problema do navio que afunda a olho nu é porque deixamos de vê-lo. E se pegarmos uma lente com zoom, será possível avistá-lo. Depois de um tempo e com maior distância, deixa de ser visível devido ao efeito de perspectiva, refração e limites de resolução óptica. Por que, de acordo com números oficiais que fazem trigonometria esférica, deveria haver uma queda na curvatura em distâncias de centenas ou milhares de quilômetros? Mas não há nenhuma, porque a gravidade é apenas uma teoria. Bem, existem as teorias de Newton e Einstein, mas nada te atrai. As coisas caem por densidade de acordo com seu peso e dependendo do ambiente onde se encontram. Se você for menos denso que o meio onde está, por exemplo, o ar, você flutuará. E se você for mais denso, você cairá sim. Como os aviões voam sempre de forma linear, por que duvidamos do modelo esférico? Por que não?